Ele fez fofoca pra minha dona, tentando arrumar caô Quando ela tava solteira, tu tentou e não picou Teu perreco não constou, eu vou logo te encaixar Ela sabe que eu sou vagabundo e tem que co... Esse é o Paulinho, o único moleque é vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem Ele fez fofoca pra minha dona, tentando arrumar caô Quando ela tava solteira, tu tentou e não picou Teu perreco não constou Eu vou logo te encaixar Ela sabe que eu sou vagabundo e tem que co... Esse é o Paulinho, o único moleque é vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem